Folha Regional Web TV News Os eleitores de Sangão reelegeram neste domingo dia 2 o prefeito Castilho Silvano Vieira da coligação União por Sangão que conquistou 4.022 votos um total de 54,14% dos votos válidos O candidato Jaysson Teonas Goulart pela coligação Sangão Pode Mais obteve 3.407 votos equivalente a 45,86% dos votos válidos Antes mesmo da contagem final dos votos militantes e simpatizantes da coligação União por Sangão foram às ruas para comemorar junto ao prefeito eleito